E aí, César. Seja bem-vindo. Estela, obrigado. Como foi a sua viagem? Bem, foi boa. Mas eu estava esperando uma recepção um pouquinho mais calorosa, com um abraço no pescoço, quem sabe. Onde é que está o Atlas? Ah, o Atlas ainda está dormindo. Teve febre ontem à noite. Foi alérgica. Enfim, eu não queria acordar ele. Ainda bem que já baixou. E como ele está? Ele está bem? Está bem. Eu estou indo à farmácia comprar um remédio. Tá, vai lá então. Eu vou ver como ele está. Eu fiquei preocupado. Tá bom. Aqui. Obrigada. Tenha um bom dia. Você também. Te desejo saúde, Estela. O que você está fazendo aqui? Como é que você soube? Como é que você descobriu? O que é isso? Sabe qual é a parte mais estranha? Eu pensei que o Omar tivesse entendido, mas não. O meu irmão é um pouco ingênuo. Quando se trata de trabalho, ele é o mais inteligente, mas ele tem problemas quando se trata de questões emocionais. É por causa do meu pai. Nós nunca aprendemos a ser amados da forma correta. Você já acabou? Porque eu não estou nem um pouco interessada em nada do que você me diz. Eu não acabei, Estela. Eu não acabei, Estela. O meu pequeno segredo vai permanecer entre nós dois. Mas vai me fazer um favor em troca. O quê, Edu? O que você está falando? Que segredo? Eu não tenho nenhum segredo. E eu não vou ajudar você de jeito nenhum. Você entendeu? Você não está em posição de barganha. Eu vou te dar 24 horas. Ou me dar informações de todos os clientes da Millennium Soft. Ou eu vou ter uma pequena conversa com o Omar. Você está negando, mas o Omar vai ficar bem interessado. Não me deixe esperando. Não é possível, como ele sabe? Como ele descobriu? Ela aceitou a oferta, Sr. Apollo? Ela vai aceitar. Não pode arriscar que eu revele o segredo para o Omar. Então, estamos prontos. Os trilhos estão no lugar. Nosso trem está pronto. Deixa eu colocar ele aqui no lugar. Se o maquinista estiver pronto, ele pode dar partida. Parabéns, Sr. Atlas. Isso, nosso trem está na sua primeira viagem agora. E aí, gostou? Sim, muito. Ah, muito? E eu posso brincar também? Não. Não? Então, deixa eu verificar a sua febre. Ah, está normal. Não tem febre. É bem o filhinho do papai mesmo. Que bom que você foi ao médico ver isso. Você ficou com medo? Não, não. A mamãe estava lá. O parceiro estava lá. Quem é o parceiro? Omar. O Omar foi ao médico com você, meu filho? Sim. Entendi. Sr. César, o café está pronto. Vou levar o Atlas para comer. Tudo bem. Atlas, vamos tomar seu café da manhã. Ai, César, você está aí. Você não sabe o que aconteceu quando eu saí da farmácia. Estela, ontem o Omar esteve contigo no hospital. Esteve. Eu não consigo mais entender isso. Por que esse homem está sempre ao seu redor, Estela? Eu quero manter a calma, mas parece que ele está em todos os lugares. César, quando o Atlas ficou doente, eu estava na empresa. Eu surtei, fiquei em pânico. O Omar se ofereceu para levar o Atlas lá na pediatra da Ellen. Isso foi tudo. Uau. Que coincidência. Meu filho desaparece e o Omar encontra ele. O meu filho vai para o hospital e o Omar também está lá. Eu não quero isso, Estela. Eu não quero ver esse homem ao seu redor. Olha só. Foi só uma coincidência o Omar estar presente nas duas situações. Você não precisa exagerar. Não é exagero, Estela. Este homem está tentando tirar você e o Atlas de mim aos poucos, mas dessa vez eu não vou deixar. Isso não vai acontecer. Olha só. Fica longe desse homem. Mantenha o meu filho longe dele. Está brincando com fogo. César, agora você está me culpando por coisas das quais eu não sou culpada. Estela, então para de agir dessa forma. Sabe o que eu tenho pensado? Que em algum lugar dentro de você, você quer que o Omar saiba a verdade. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou para a empresa. A gente conversa mais tarde.